Dona Shirley tem 58 anos, mora com marido e dois filhos de 15 e 22 na comunidade de Heliópolis, zona sul de São Paulo, em um apartamento da Coab, a companhia de habitação da cidade. Está desempregada há anos e com a pandemia de coronavírus, a situação da família se complicou. Por aqui, falta dinheiro para o essencial, comida. Não está sobrando para comida, entendeu? Como vocês têm feito? É, a gente tem que ter, às vezes, uma ajuda, entendeu? Quando aparece, entendeu? A gente, como assim, de ajuda, porque não dá de jeito nenhum. O marido de Shirley tem 71 anos, é deficiente físico, vive na cadeira de rodas e precisa de cuidados em tempo integral. O idoso era alfaiate. A profissão garantiu uma aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo, que dá para pagar os itens básicos. A parcela do apartamento, condomínio, água, energia elétrica e gás. Não sobra para mais nada. A gente come quando pode, como pode, entendeu? Dona Shirley é técnica de enfermagem, mas afirma que não consegue arrumar emprego por conta de estar acima do peso. Já recorri para arrumar trabalho, mas ele me discrimina muito por causa da obesidade, por causa da idade, entendeu? Eu não consegui arrumar trabalho. A dona de casa tentou o benefício do Bolsa Família, já que um dos filhos é menor de idade, mas não conseguiu. O mesmo aconteceu com o auxílio emergencial de 600 reais oferecido pelo governo federal em razão do coronavírus. Falaram que estava debloqueado, que o meu marido era aposentado e não dava para me encaixar no Bolsa Família, entendeu? Da Tena, tudo que a família tem aqui na despensa foi conseguido por meio de doação. Tem pouca coisa para quatro pessoas e o que tem aqui não é suficiente para o mês todo. Se não fossem as doações, essa família nem teria o que comer. Mesmo diante de tantas dificuldades e desilusões, dona Shirley não perdeu a esperança. Ainda encontra tempo para ajudar ao próximo no posto de saúde do bairro. Usa seu ofício de graça para se sentir útil. Isso faz há 22 anos que eu me dedico, entendeu? Às vezes eu faço...